Olá meus amigos, graças e paz, sejam todos bem vindos aqui ao nosso canal eu estou meus amigos aqui dando início a minha nova plantação da couve aqui no nosso sítio estou com três canteiros preparados aqui, as minhas mudas da couve também já estão tudo dentro do saquinho pronta para estarmos jogando aqui para o canteiro a semente meus amigos, a variedade de couve que eu estou plantando é dessa aqui eu optei, já que a couve que nós costumamos plantar aqui não encontrei mais a semente no mercado então optei para plantar esta variedade aqui e vamos experimentar ver como ela se sai aqui na nossa horta e aí 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 Se inscreva no canal. Então meus amigos, esse aí é o nosso vídeo mostrando para vocês aí a nossa plantação da couve cobre e estou aqui satisfeito com essa variedade da couve e graças a Deus está dando certo aí a nossa plantação. Forte abraço a todos, Deus abençoe e a gente se vê nos próximos vídeos, se assim o nosso bom Deus permitir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.